O Pacto da Shalom Para achar 41 pinhas, Phineas e Exua revelado Nossa carne física sempre procurava os prazeres mais baixos E precisamos aprender a luta contra esse mal Por isso precisamos aprender a lidar a malignidade ao nosso redor Afim de amadurecermos conosco mesmo Sempre que for preciso, dia a dia A força do Eterno está para salvar e restaurar a vida de cada um Precisamos vencer a força negativa que nos faz dia a dia paralisar nosso espírito nas regiões de trevas Assim como Jacó que lutou com o anjo da negatividade Resultados de vencermos essa luta 1. Mudamos de níveis espirituais 2. Salvamos parte da humanidade O pior lugar de se estar é o espaço da zona cinzenta Onde tem luz, mas também tem muita sombra A sombra é a escuridão que revelamos em nossas ações caídas E não temos direito de aprisionar o próximo na nossa escuridão pessoal Precisamos ser verdadeiros e puros para ajudar o próximo a expressar luz no mundo E vencer a sombra das kiplot, as cascas espirituais Maturidade é reconhecer a escuridão Mas viver sempre revelando a luz do Eterno no mundo Maturidade é saber revelar a luz do desenho original de cada alma espiritual E descobrir o limite da luz da centelha divina que há em nós Essa paraxá é um canal para olharmos todas as nossas ações E retificarmos as nossas conexões com a pureza e a realidade que criamos na Terra Tanto Pinhas como Elias Agem para retificar a emanação e exódio no corpo místico da sociedade Pinhas, ao enfincar a lança sobre o ventre, retifica a sangria pecaminosa Elias também representa a alma que visita todas as cerimônias de circuncisão dos mesmos Que retifica e exódio em cada um dos homens É dessa forma que, ao retificarmos a conexão de ESOD Nos conectamos à realidade acima das forças que aprisiona e condiciona os homens nas dimensões de antigoverno Estar acima das realidades de aprisionamentos É viver além das emoções caídas E andar acima do arco da aliança Cortes cirúrgicos são exigidos para que possamos paralisar o sangue impuro O sangue do adultério espiritual e físico Altares que conectam gerações disputando morte e vida Se usamos do corte cirúrgico, rompemos os ciclos viciosos para entrar no ciclo vitorioso É assim que crescemos e nos elevamos Saber usar da energia vital corretamente É isso que nos habilitará para sair dos altares de sangria impuro E quando somos elevados, revelaremos o nome de Hashem Revelaremos e nos vestiremos da glória de Hashem O pacto da Shalom Para achar quarenta e um pinhas, finéias, Yeshua revelado Yeshua revelado na Torá Neste ano você está convidado a mergulhar em grandes revelações Toda semana você será revelado na Torá e nos profetas A escola Hineni e o apóstolo Miqueias Castrese Te convida a viver Yeshua revelado A escola Hineni e o apóstolo Miqueias Castrese O apóstolo Miqueias Castrese Miqueias Castrese Miqueias Castrese Abertura 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 Abertura